A CIDADE NO BRASIL Eu trago pra você nada mais nada menos Do que ele, Juliano Rodrigues Uma das estrelas que começam a brilhar Forte no cenário amazonense Cultural, querido Quero agradecer aí por você ter atendido Meu convite de estar aqui E você vai conhecer um pouco desse cara que Parece irmão gêmeo do Neymar O pessoal fala que você parece Com certeza, muita gente fala isso Eu acho até engraçado isso Porque me apelidaram ainda De Neymar Mas muito mais por causa do estilo Tem mais ou menos essa coisa que você tem Juliano, assim, você tem quantos anos? Eu tenho 22 anos 22? 22 anos? Caramba, bicho E tu tá nesse trecho aí da música há quanto tempo? Eu comecei a cantar com 11 anos 11 anos de idade? Ah, bom, mais de 10 anos aí Isso, como todo mundo Eu comecei na igreja e tudo mais Foi aquela, né E hoje, graças a Deus Eu tenho meu próprio estilo A gente tá seguindo aí Tá dando tudo certo Entendi Tu é daqui de Manaus mesmo? Sou de Manaus, Amazonas Qual foi o bairro que você cresceu? Eu sempre pergunto a todo mundo Cidade Nova Cidade Grande Cidade Nova Olha aí E cara, quando eu cheguei aqui em Manaus Eu morei inicialmente na Cidade Nova Especificamente no Núcleo 23 Olha a dica, hein Lá tem um churrasquinho de gato Ali naquele Núcleo 23 Um churrasquinho Tem uma senhora que vende churrasco lá Que eu acho maravilhoso Um dia desse eu levei minha esposa lá Já fui bastante pra lá Eu tenho uma avó pra lá Ah, é? Ah, entendi Cidade Nova é uma outra cidade na verdade Isso, com certeza E essa coisa, você cresceu lá Você disse que essa tua formação musical Ela foi na igreja Alguém te introduziu na música? Como que foi? Sim, sim Como assim? Eu comecei cantando no coral, né? Como a gente fala Na parte do musical da igreja Comecei cantando Tocando violão ali Na minha e tudo mais Meu primo aprendeu Primeiro que eu Queria até mandar um abraço pra ele Só o Petos Começou primeiro que ele Me deu umas dicas e tudo mais E eu fui começando a me aprofundar E graças a Deus Eu já consigo fazer bastante coisa Show de bola Tem uma história Relacionada a tua mãe A tua mãe, ela tinha um sonho Que sonho era isso? Foi assim, Jack A minha mãe, ela faleceu Ela faleceu em 2007 Foi justamente quando eu comecei a cantar Ou seja Eu só me lembro assim Uma vez eu tava no carro com ela E ela falou bem assim Meu filho, quando é que você vai gravar seu CD? Tipo, eu nem sabia que eu ia cantar um dia Eu nem cantei Tipo, eu nem cantava ainda Aí foi quando eu fiquei pensando E tudo mais Aí ela falou Porque eu queria tanto que você cantasse E tudo mais E chegou o falecimento dela Ainda não cantava Chegou e eu falecimento dela Então Aí eu fui morar com uma parte da minha família E foi começando Foi começando a me interessar E foi quando eu lembrei E eu comecei a me aprofundar E graças a Deus hoje A maioria da parte eu faço por ela Então hoje todas as vezes Que esse violão É tocado Inclusive eu tenho dois irmãos Ela deixou dois irmãos pra mim E hoje a gente Em tudo que eu faço Eu sempre penso Não posso desistir Porque um dia Teve uma pessoa aqui ali Que torceu por mim Qual o nome dela? Sonho de Jesus Santo e Nascida Dona Sônia de Jesus Já era de Jesus Já era de Jesus Poxa, Dona Sônia Com certeza Mas Ela não viu então você Não, não Ela nunca viu cantar Nunca viu Algumas pessoas da minha família sim Mas em compensação por sua vez Nós temos esse privilégio De ter você aqui Eu creio que ela está Numa vida bem melhor Entendeu? Entendi Eu quero na verdade Assim A gente tem aqui A nível local Vários talentos Sim, sim E boa parte deles Acaba de uma certa forma Tendo que sobreviver Cantando outros cantores E a gente ouve muito pouco Canções de autoria Desses talentos Você tem músicas da tua autoria? Sim, eu tenho A minha composição hoje Que a gente vai gravar A nossa guia Que é a música-chefe Que a gente chama Se chama Agora Chora É a minha composição E essa minha composição Muitas pessoas gostam dela Então a gente vai ouvir isso Você que veio nesse final de semana Beijou muito nos blocos de carnaval E de repente você beijou Quem não deveria E tinha alguém em casa Agora Chora Vamos nessa Vamos lá, Jack Vamos lá Porque apareceu na minha vida Prometendo fantasias Amor de ilusão Perdi meu tempo com desilusões Achando que era pra sempre Mas o pra sempre Um dia acaba Olha só Lembra de todos os planos Que a gente fez Não são mais seus Agora quem não quer sou eu Deixa de ressentimentos Não dá mais Coração aprendeu Agora Chora Vem Eu não te quero mais Vê se some e dá Me abre e me deixa em paz Coração já cansou de sofrer Pra mim você já deu Chora Eu não te quero mais Vê se some e dá Me abre e me deixa em paz Coração já cansou de sofrer Pra mim você já deu Chora Vem Lembra de todos os planos Que a gente fez Não são mais seus Agora quem não quer sou eu Deixa de ressentimentos Não dá mais Coração aprendeu Agora Chora Vem Eu não te quero mais Vê se some e dá Me abre e me deixa em paz Coração já cansou de sofrer Pra mim você já deu Chora Eu não te quero mais Vê se some e dá Me abre e me deixa em paz Coração já cansou de sofrer Pra mim você já deu Chora Chora Olha só Hoje eu tô de boa Curtindo na balada Pra mim você já deu Gente que show cara Mesmo essa música é de sucesso Se o Safadão cantasse essa música Eu já pensei Tá tudo bem Mas é melhor você Que é pra você fazer sucesso O Safadão já tá começando a ficar velho A gente precisa de novidade Ok gente Que música cara Música boa né Ainda não tem o teu CD Não ainda não tenho Mas tá em processo Já tô trabalhando pra isso Ah que bacana Eu tava conversando com o Wendel Um dia desse A gente tava falando sobre isso E você quer fazer sucesso Coloca a sua música nos piratas Lá do centro Ele disse que foi gravar o DVD Ele já tinha as músicas Ele nem lançou o DVD Já tinha a música lá Gente É um negócio fantástico Olha você que é pirateiro aí Vamos lá As músicas do Juliano Só algumas certo Que é pro pessoal comprar Mês que vem A gente já tá pensando nisso Quero até mandar um abraço pro Eder O rapaz que tá me ajudando Nessa caminhada aí E mês que vem Graças a Deus A gente já tá com esse projeto aí De gravar ela Muito bem Inclusive você que tá nos assistindo agora Acabei de postar No Instagram do portal O endereço do Juliano No Instagram Siga também ele nas redes sociais Dê essa força Curta Compartilhe com seus amigos Peça pra que eles possam seguir também Sim, sim As redes sociais ajudam muito Hoje em dia Sim Inclusive a gente Tem muitas pessoas Que hoje são descobertas Na área da música E outras também Na parte Inclusive o Indúcio Nunes É um baita de um Brasileiro pra gente Foi na internet E graças a Deus A internet tem me ajudado muito Exatamente O pessoal que quer me seguir Na redes sociais Instagram é Juliano Juliano Rodrigues Tudo junto Underline Oficial Tá bom Meu Instagram Facebook é Juliano Rodrigues Tá bom Youtube também Eu tenho meu canal lá Se chama Juliano Rodrigues Oficial Tá bom galera Muito bom E Juliano E como é que tu lida com esse negócio dos assédios Tem namorado ou não? Tem Eu sou casado Casado Ah é verdade Olha aqui Todo mundo já Não tem pra onde escapar Cara É impressionante Bicho Se eu fiquei sem aliança Porque houve um período Se eu fico sem aliança Rapaz É um pega pra capar É verdade Mas assim Tu que tem exposição maior do que eu Eu só tô aqui dentro da redação Então não tem como ter exposição nenhuma Mas você que tá lá Com o público e tudo mais Como é que ela lida com as fãs lá agitadas com você? É assim né Ela é uma pessoa bem madura Em relação a isso A gente conversa bastante Ela sabe Porque Apesar dela ser mulher Entendeu? Ela também tem outras Como é que eu posso dizer Também segue outras pessoas né Assim Tem uns achistas delas e tudo mais Então acho que vale de mulher pra mulher né Mas ela se Ela sabe Separar isso Entendeu? Onde eu vou Graças a Deus Tem pessoas realmente que vão lá Querem tirar foto Que perguntam e tudo mais E ela tá de lado dela Só me acompanhando Graças a Deus Entendi Uma pessoa que me ajuda bastante Me dá força Então é isso que eu preciso né Tem uma parceira assim É fundamental né Isso com certeza Porque Não tem como escapar Não tem como escapar Ainda mais quando você fala sobre Relacionamentos Sobre sentimentos Sempre tem uma menina Que foi chutada lá no meio da Poxa Esse cara tá cantando a minha vida Eu tô apaixonado por ele Com certeza É isso mesmo E tem que administrar né E como é que tu administra isso Exatamente em casa Falei das fãs por exemplo Aí em casa Tem algum segredo Pra mulher ficar Não Eu realmente confio Que ele tá fazendo a parte dele Tenho Eu acho que tudo Hoje em dia Falando já mais de relacionamento Eu acho que tudo Hoje em dia É mais confiança né Por exemplo Se eu passar A minha confiança pra ela Com certeza ela vai ter Confiança em mim A mesma coisa é ela Então eu procuro sempre Alinhar Ó amor Tá acontecendo isso aqui Isso aqui eu vou fazer Isso aqui ó Acabou de acontecer isso aqui Então acho que É muito por confiança É muito por Vai muito da pessoa né Falar o que acontece É Dar segurança pra pessoa no caso Entendi É isso realmente é importante E você que é um cara Que canta o sentimento das pessoas Ah Pra você o que é o amor verdadeiro O que seria o amor de verdade Eu acho que o amor de verdade Ele tá entre Duas pessoas é claro né Mas É Pra mim É É aquela parceria Aquela união Entendeu É um compreender o outro É um saber o que o outro gosta Ou seja Se tu gosta de algo E eu não gosto Eu acho que eu tenho que Fazer o mínimo O máximo possível Pra gostar também Porque É aquela coisa né Mulher e homem São coisas diferentes demais Exatamente Mas que Deus uniu Entendeu Pra gente se gostar Porque as pessoas Da que o outro gosta E assim vai Muito bom É Juliana Eu acho que fala mais pela união mesmo Sim Claro Coisa da parceria mesmo Isso parceria Isso Muito bom Qual o show Que você Aquele show que você considera O mais inesquecível Tem algum Que você disse Poxa vida Daquele show pra mim Foi Marcou Sim Sim Eu acho que Pra mim O que marcou mesmo Pra mim foi Na verdade Foi Eu fui convidado Que eu fui cantar Com o programa do Natão Baileiro Inclusive Eu queria até mandar um abraço Pra ele Natão Baileiro Eu fui convidado Pra ele Por ele né Pra mim participar Do final de ano Do 2017 Foi 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 lá mesmo Cara Que imagem Você tá de parabéns Por esse programa Eu assisti Fica impressionado E ele Ele deixou Eu ser a abertura Entendeu Ser o primeiro artista A cantar Então acho que assim Uma confiança que ele teve em mim Claro Porque apesar de Ser o primeiro ali A primeira Vim a primeira vez Ele realmente Apostou em mim Graças a Deus Tudo certo Então pra mim Cantei com o Rabo de Vaca Conheci as pessoas Riquinho Conheci vários outros artistas De lá Aqui de Manaus O Japa Entendeu Do Forra Ideal Entendeu E todos eles aí Foi um baita De grandes artistas Entendi Então pra mim Acho que foi legal O que me chama a atenção Em você Porque assim O Juliano Ele tá começando Começando Aparecer aqui no cenário Aquela coisa toda Mas parece que ele já tem Um chão assim Gigantesco e tal Você fala bem Você tem essa Essa coisa Por isso que eu tô falando Aqui pra todos vocês Que nos assistem nesse momento Que compartilhem As publicações Que sigam ele Esse cara aqui Pode ser o nosso futuro Astro Flying by the way E a gente torce de verdade Por isso Porque o Amazonas Ainda não cuida bem Dos seus artistas Como a gente tava falando Agora né Jack Antes de a gente entrar em cena Eu acho que hoje É como tu falou As pessoas da Amazonas Ou seja Algumas né Não ligam muito Pra gente Entendeu Pra cultura Entre artista e musical Entendeu Eu acho que falta pouco Entendeu Como eu tava te falando O cara que quer ser artista Hoje na Amazonas Ele tem que tipo Apostar nele Cara Se eu sozinho Vou pegar as oportunidades Que aparecem Vou correr atrás Se não Ele não vai Entendeu Então E assim Como tem Como Deus fala né Quem trabalha Deus ajuda Então se a gente for Seguir Querer algo mesmo Não Vou focar naquilo dali Eu vou chegar até lá Por mais que venha a barreira Chega Vai em frente Que vai Deus vai mostrando o caminho Pra ti E vai te dando as oportunidades Inclusive eu nem imaginava Que eu um dia Eu ia fazer entrevista Aqui no Portal do Orlando Pronto Então se a gente correr atrás E realmente buscar Eu acho que a gente consegue Exatamente Inclusive encontrei o Juliano Nas redes sociais Isso Por isso que eu tô focando Essa questão das redes sociais Que elas são importantes A gente ainda não tá finalizando Nossa entrevista Mas tem como cantar mais uma? Tem sim Então canta mais uma pra gente aí Vamos lá Vamos lá É Você tá cansada de me ver chorar É Mas sei que um dia eu vou curar essa maré Que tá batendo aqui Tá machucando sim Mas vai passar Pode esperar Vem Reza aí Pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí Pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de dólar Reza aí Porque se eu resolvi tirar você da minha vida Essa ofensa misturada com minha vida É saudade Reza aí Vem Reza aí, né? Reza aí É Você tá cansada de me ver chorar É Mas sei que um dia eu vou curar essa maré Que tá batendo aqui Tá machucando sim Mas vai passar Pode esperar Vem, Jé Reza aí Pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí Pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de dólar Reza aí Porque se eu resolvi tirar você da minha vida Essa ofensa Essa ofensa garantida Reza aí Grande, grande Juliano Olha só, o Leandro Câmara tá aqui participando com a gente Ele tá dizendo Manda um alô pra mim e pro fã clube Juliano Rodrigues Isso Queremos dar um alô aí pro meu Inclusive o Leandro é um amigo Eu digo assim amigo porque ele já se conheceu e tudo mais Foi no meu primeiro vídeo que eu postei uma música autoral minha E essa música gerou muitas visualizações, né? Muitas pessoas me conheceram assim De rede social O Rubens Júnior tá dizendo assim Quem é esse? Rubens, esse daqui é o Juliano Ele é uma das novas estrelas que tá surgindo aí Você não conhece Mas agora a gente já tá conhecendo através dessa entrevista Inclusive se você quiser ajudar a divulgar ainda mais esse nosso talento Compartilha a nossa live aí Vamos lá compartilhar Todo mundo que tá assistindo aí Compartilha agora Compartilhe mesmo É que os seus amigos possam ter acesso aí Vamos dar um abraço aí pro meu fã clube Tá, Rose Vitória Leandro, tá bom? Um abraço pra você amigão E vamos compartilhar em geral Valeu Muito bem E quem quer contratar o show do Juliano Pra aniversário Casamento Abertura de Copa do Mundo Como é que faz? Pois é, você que quer contratar aí, né? A gente tem uma equipe formada já Uma equipe de músicos, graças a Deus Se você quiser me contratar pra shows, eventos, aniversários Só tá ligando no número aí que é 92 92 mesmo 92-991-49-6971 Você pode estar entrando diretamente em contato comigo Que a gente tá acertando, graças a Deus Muito bem Pelas redes sociais também? Pelas redes sociais também Você responde? Isso, isso, eu respondo Muito bem Todas as minhas mensagens eu já tô respondendo, graças a Deus Muito bem Esse daí é o tipo de cantor do século XXI Que responde as pessoas nas redes sociais Diferente daqueles outros Que a gente segue no Instagram e não segue de volta Que revolta, cara É verdade, é verdade É uma revolta Tem alguns que é assim mesmo Eu não sei por que é isso, né? Mas... Tu sabe que eu faço a rapa, né? Tem uma época assim Eu vou seguindo a galera e tal Mas tem uma época que eu faço a rapa Não, vou de seguir todo mundo que me segue Que eu saiba que eu de seguir que não segue Que eu nem pague Pior que eu fiz isso mesmo, dia desse É? Não, mas... E eu sigo A galera que me segue É o cara que... É o perfil do churrasquinho de gato lá do... 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 Do Adrianopes Eu sigo e tal Eu não tô nem aí E vou curtindo e tal Porque eu acho que é isso As pessoas gostam dessa interação, né? Ah... E... Muitas... Muitas mensagens pra você Por inbox Sim, existe Vem pessoas que admiro meu trabalho, na verdade, né? Vão lá e respondem Uma história que a gente põe no... No Instagram No Facebook Sempre respondem Graças a Deus eu nunca deixo de responder Eu acho que isso vai muito pela humildade também Se tu tá aqui As pessoas que te acompanham aqui Elas sempre vão te acompanhar, né? No caso Então eu acho que tem que mostrar essa humildade também pra elas Bacana É isso aí E olha só Eu tô vendo que você tem algumas tatuagens aqui Tem algum significado? Não, vou fazer uma tatuagem Tem algum significado? O que que é isso? Na verdade eu sempre quis fazer Tem uma aqui, ó Pra mim É uma cruz É uma cruz Significa fé Ainda vou... Tô pensando em fazer uma Mas assim Essa aqui eu fiz recentemente Ela faz... Tá com cinco dias, eu acho Inclusive quero até mudar aí Um abraço pro rapaz que fez Um cara muito massa Um cara muito gente boa O Lanto Tato Fica na Cachoeirinha Um grande amigo aí E assim Pra mim essa aqui É mais porque eu queria mesmo, entendeu? Tem aqui um relógio Que é uma flor Significa relógio no Pinterest Né? Então eu acho Quando eu tava procurando Poxa, acho que eu quero Eu tô pensando em fazer o microfone aqui Só que eu queria algo assim Que eu me identificasse, né? Então eu vi essa imagem Pô, gostei aqui só Entendeu? Então eu acho que fica legal pra mim Que bacana Muito bom Vai muito de gostar Tem pessoas que julgam, né? É que nem tênis, né? Isso Tipo, não Vou comprar Gostei Me apaixonei Você comprou E a tatuagem que vai contigo A vida inteira Então, cara Verdade Tem que pensar, né? Já pensou? Mas enfim Gente, olha Eu quero agradecer demais Por você ter atendido Você é um cara gente boa Um cara simples demais Essa pessoa que você tá vendo aqui na live É a mesma pessoa nos bastidores Porque tem aquela que Nos bastidores É chata pra chuchu E quando entra, né? Muda Não, é esse cara aqui mesmo Talentoso Gente boa pra caramba Que hoje nos dá a honra de estar aqui E assim Em nome do Amazonas Eu quero agradecer por você ter apostado No sonho da tua mãe É verdade De você ter focado nessa questão da música Você tem de fato talento Você toca muito bem E eu não tenho dúvidas De que não só o Amazonas Mas o Brasil inteiro Vai falar muito sobre você Poxa, é isso que a gente espera, né? Graças a Deus A gente primeiro começa de baixo Mas a gente pensa também no futuro Exatamente E aqui nasce mais uma estrela Aqui no estado do Amazonas Aproveita pra te despedir de todo mundo Sim, eu queria agradecer As pessoas que também me acompanham Que tem muitas pessoas Como Leandro, a Rosa E algumas pessoas estão me assistindo, né? Então, eu acho o seguinte, galera Se você tem um sonho hoje Por mais que seja fora da música Se for, sei lá Jogando de futebol Ou outra coisa Eu acho que você não deve desistir Entendeu? É como eu falei Se você apostar em você mesmo Não olhar pra ninguém Eu acho que você chega lá Foca Quero chegar em tal lugar Que você vai chegar Tá bom, galera? Então eu agradeço muito aí Queria agradecer o Portal do Holanda Uma equipe maravilhosa Jack Tá bom, meu amigo? Muito obrigado Querido É uma honra Eu que agradeço E assim Já que você falou obrigado Então você vai ter que pagar A hora pra sair cantando mais um Vamos, vamos lá Vamos cantar Dona Maria Fechou Dona Maria As três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Gente, valeu mais uma vez Muito obrigado E até a próxima Até a próxima